Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre geometria analítica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Os pontos B de abcissa 1 e ordenada 1 mais 6 raiz de 2 e C de abcissa 1 mais 6 raiz de 2 e ordenada 1 são vértices do triângulo isósceles ABC de base BC, contido no primeiro quadrante. Se o raio da circunferência é inscrita no triângulo mede 3, então as coordenadas do vértice A são... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Eu vou começar mostrando para você um esboço que eu fiz da figura que representa a situação. Veja! Muito bem! Aqui eu vou destacar algumas coisinhas. Esse ponto bem aqui, ó, representa o ponto B. Ele tem abcissa 1 e ordenada 1 mais 6 raiz de 2. A abcissa dele é 1, ó, significa que ele está aqui, ó, pertinho do eixo Y. E a ordenada dele é 1 mais 6 raiz de 2. Então ele está aqui, ó, a uma certa altura, certo? Esse ponto aqui, ó, corresponde ao ponto C. Ele tem uma abcissa igual a 1 mais 6 raiz de 2. Então ele está distante aqui do eixo Y e ele tem uma ordenada 1, do jeito que está aqui. Então ele sobe só um pouquinho aqui, só uma unidade. Vamos lá, vamos explicar o restante das coisas que a gente tem aqui. Essa reta que você está observando aqui é a reta Y igual a X. Ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Eu coloquei essa reta porque eu observei o seguinte, a abcissa do B é a ordenada do C. A ordenada do B é a abcissa do C. Isso significa que eles estão simetricamente dispostos em relação a essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu coloquei esse pontinho aqui, ó, para representar o ponto A. Ele disse que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Como B e C estão simetricamente dispostos em relação à reta Y igual a X, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Essa reta aqui, ela é a mediatriz do segmento BC. Então é claro que o ponto A tinha que estar sobre ela. O ponto A é um ponto que está à mesma distância de B e também de C, porque o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Então o ponto A está em cima da mediatriz do segmento BC. E a reta mediatriz do segmento BC é essa reta, Y igual a X. Todos os pontos em cima da reta Y igual a X são pontos que têm abcissa igual à ordenada. Então a abcissa do A eu vou representar por A e a sua ordenada também por A. Todos os pontos em cima da reta Y igual a X têm abcissa igual à ordenada. Em particular, o ponto A também é assim. Eu coloquei o ponto A aqui nessa posição, mas ele poderia estar em qualquer outra posição em cima dessa reta aqui, contanto que o triângulo fique contido no primeiro quadrante. Ao final, a gente vai acabar determinando as coordenadas do ponto A, né? É justamente isso que o enunciado pede. Beleza. Observe que eu coloquei também aqui, ó, a circunferência inscrita no triângulo. Isso é importante porque a gente sabe que o seu raio mede 3. Então, eu marquei aqui, ó, o incentro do triângulo, tá? Que é o centro da circunferência inscrita. E dele até esse pontinho aqui, ó, você tem um raio que a gente sabe mede 3. Se eu ligar dele até esse ponto de tangência aqui, eu também vou ter um ângulo de 90 graus. E aqui é o raio que, portanto, mede 3. Você sabe como calcular a distância entre dois pontos. Eu sei que você sabe. Calculando a distância entre os pontos B e C, você vai fazer umas continhas. Vai verificar que essa distância é 12. Então, o lado BC mede 12. E, é claro, como isso aqui é a mediatriz, essa partezinha aqui, ó, mede 6. E essa outra parte mede 6. Agora, você tem aqui, ó, um segmento tangente, a circunferência por um lado e pelo outro também. Então, daqui pra cá, ó, também mede 6. Se você ligar aqui, ó, você vai observar dois triângulos retângulos congruentes. De tal maneira que se aqui você tiver um ângulozinho alfa, digamos assim, aqui você também vai ter o mesmo ângulo alfa. É fácil ver que esses dois triângulos são congruentes. Observe nesse triângulo aqui que a gente tem a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Isso aí, pra mim, é um convite pra gente calcular a tangente de alfa. A tangente é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto mede 3 e o cateto adjacente mede 6. Então, a tangente de alfa é 3 sextos. É claro que tu pode simplificar por 3, dividindo em cima e embaixo por 3, tu vai obter 1 meio. Aqui está. Observado isso, veja que esse ângulo todo aqui, ó, eu vou destacar agora, vou pintar aqui, ó, ele vai ter uma medida o quê? 2 alfa. Então, o que é esse ângulo aqui que eu estou destacando? Ele é o ângulo entre as retas que passam por BC e a reta que passa por AC. Esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó, que tem uma medida 2 alfa, ele é o ângulo entre as retas BC e AC. A gente vai utilizar essa informação para acabar determinando as coordenadas do ponto A. Ok, eu vou precisar da tangente de 2 alfa, né? Porque 2 alfa é que é o ângulo entre as retas BC e AC. Mas isso é fácil. Já que a gente conhece a tangente de alfa, a gente também pode determinar a tangente de 2 alfa. Porque existe aquela formulazinha, né? A tangente de 2 alfa é o quê? 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos o quadrado da tangente de alfa. Como a tangente de alfa é 1 meio, o dobro da tangente de alfa vai ser igual a 1. Aqui está. Agora, o quadrado da tangente de alfa vai ser 1 quarto, né? Porque a tangente de alfa é 1 meio. Agora, você sabe que 1 é o mesmo que 4 quartos, e 4 quartos menos 1 quarto é 3 quartos. Então, aqui você fica com 1 sobre 3 quartos, isto é, o inverso de 3 quartos, que é 4 terços. Tranquilo? Então, se a tangente de alfa é 1 meio, a tangente de 2 alfa é 4 terços. Agora, como eu tinha falado, 2 alfa é o ângulo entre as retas BC e AC. Eu não sei se você lembra, mas a tangente do menor ângulo entre duas retas pode ser obtida através da seguinte fórmula. Você pega o módulo dessa expressão aqui. Em cima você tem M1 menos M2, onde M1 e M2 são os coeficientes angulares dessas retas, sobre 1 mais M1, M2. Vamos ver como é que fica no nosso caso aqui. O menor ângulo entre as retas é esse ângulo aqui, 2 alfa. Então, em vez de tangente de teta, eu vou ter, na verdade, aqui tangente de 2 alfa. Esse M1 vai ser o coeficiente angular de uma das retas. Digamos a reta que passa por B e C. E esse M2, coeficiente angular da outra reta, a reta que passa por A e C. Como a gente viu, a tangente de 2 alfa é igual a 4 terços. É isso que eu escrevi bem aqui. Eu vou apagar isso aqui que a gente tem desse lado. E agora vamos fazer algumas continhas para determinar esses coeficientes angulares. Substituir aqui e no final a gente vai acabar determinando o valor de A. Observe. Essa reta aqui que passa por B e C, está olhando para ela? Essa reta que passa por B e C, ela é perpendicular à reta Y igual a X. A reta Y igual a X tem coeficiente angular igual a 1. Então, essa reta aqui, por ser perpendicular a ela, vai ter coeficiente angular igual a menos 1. Lembre-se que o produto dos coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares é igual a menos 1. Então, se o coeficiente angular dessa aqui é igual a 1, a gente conhece bem ela, o coeficiente angular dessa reta que passa por B e C é igual a menos 1. Então, esse coeficiente angular da reta que passa por B e C vale menos 1. Eu vou anotar isso bem aqui. O coeficiente angular da reta que passa por B e C vale menos 1. Então, já vou substituir bem aqui. Observe. No lugar do coeficiente angular da reta B e C, eu coloquei o seu valor que é menos 1, aqui e aqui. Essa parte aqui embaixo pode ser escrita simplesmente como 1 menos o M de AC. Beleza? Vamos em frente. A gente sabe que o módulo dessa expressão é igual a 4 terços e isso nos dá duas possibilidades. Essa expressão que está aqui dentro das barrinhas, ela pode ser igual a 4 terços ou ela pode ser igual ao oposto, isto é, menos 4 terços. A gente vai ter que analisar essas duas possibilidades. Vou começar analisando essa daqui. Aqui a gente tem uma igualdade de frações, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe. Fazendo a distributividade aqui desse lado, a gente fica com menos 3, menos 3, M de AC. Desse jeitinho aqui. Fazendo a distributividade aqui desse lado, a gente fica com 4, menos 4, M de AC. Adicionando 4, M de AC aos dois lados, desse lado aqui ele some. E do outro lado, menos 3, M de AC, mais 4, M de AC, fica só M de AC. Adicionando mais 3 unidades de um lado e do outro aqui, desse lado o menos 3 some. E do outro lado, 4 mais 3 é 7. Então, uma possibilidade é que o coeficiente angular da reta que passa por A e C seja 7. Agora vamos trabalhar aqui desse lado aqui. A gente vai começar multiplicando em cruz e igualando os resultados. Observe. Fica desse jeitinho aqui. Realizando a distributividade aqui desse lado, a gente fica com menos 3, menos 3, M de AC. Desse jeitinho aqui. Realizando a distributividade desse lado, a gente fica com menos 4, mais 4, M de AC. Adicionando mais 3, M de AC, de um lado e do outro. Desse lado, ele cancela. E do outro lado, a gente vai ficar com 7, M de AC. Adicionando mais 4 aos dois lados. Desse lado, menos 4, mais 4, cancela. Vai sobrar só 7, M de AC. E do outro lado, adicionando mais 4, a gente fica com 1. Então, a gente fica com essa situação aqui. Se 1 é igual a 7, M de AC, é porque M de AC vale 1 sétimo. Beleza! Então, temos duas possibilidades para o coeficiente angular da reta que passa por A e C. M de AC vale 7 ou M de AC vale 1 sétimo. A gente vai ver que da análise dessas possibilidades, a gente vai poder determinar o valor de A. Eu vou pegar essa informação e guardar bem aqui. Eu vou pegar essa informação e guardar bem aqui. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui. O coeficiente angular da reta que passa por A e C vale 7 ou vale 1 sétimo? Vamos analisar cada uma dessas possibilidades. Vamos escrever aqui uma expressão para o coeficiente angular da reta que passa por A e C. É muito fácil. Você pega a diferença entre as ordenadas e divide pela diferença entre as abscissas, claro, na mesma ordem. Vamos trabalhar com as ordenadas. A ordenada de A é A e a ordenada de C é 1. Então, aqui em cima eu vou escrever A menos 1. Agora, vamos para as abscissas correspondentes. Então, a gente vai fazer essa abscissa menos essa abscissa aqui. Então, tem que ter cuidado com isso. Olha o que eu vou escrever. A e aqui eu vou colocar o oposto dessa abscissa aqui. Isto é, menos 1 menos 6 raiz de 2. Porque eu estou fazendo essa abscissa menos essa daqui. Então, tem que ter cuidado porque eu estou escrevendo aqui o oposto desse valor. Vamos em frente. Então, essa expressão aqui, existem duas possibilidades para ela. Ela pode valer 7 ou ela pode valer 1 sétimo. Vamos testar cada uma delas e ver o que a gente pode concluir sobre A, determinando, então, as coordenadas do ponto A. Vamos lá. Vamos ver agora o que acontece se essa expressão for igual a 1 sétimo. Aqui a gente tem uma igualdade de frações e a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe. Por um lado, eu tenho 7 vezes A menos 1. Isso vai me dar 7A menos 7. E, por outro lado, eu tenho uma vez essa expressão, que, é claro, dá como resultado ela mesma. Subtraindo A dos dois lados da igualdade, desse lado eu vou ficar apenas com 6A e desse lado ele vai sumir. Ótimo. Adicionando mais 7 aos dois lados da igualdade, desse lado mais 7 com menos 7 cancela. E desse lado mais 7 com menos 1 dá 6. Agora, a gente pode muito bem dividir todo mundo, de um lado e do outro, da igualdade por 6. Desse lado aqui eu vou ficar apenas com A e desse lado eu vou ficar com 1 menos raiz de 2. Então, na nossa primeira análise, a gente encontrou A igual a 1 menos raiz de 2. E eu vou te dizer, não serve. Porque 1 menos raiz de 2 é um valor negativo, um valor menor do que zero. Se fosse assim, esse vértice aqui, ele teria tanto abcissa como ordenada, ambos números negativos. Ele estaria, portanto, no terceiro quadrante. Só que o triângulo tem que estar contido no primeiro quadrante. Então, essa possibilidade aqui para o A não serve. Essa possibilidade veio da análise desse coeficiente angular ser igual a 1 sétimo. Então, ele não pode ser 1 sétimo, não serve. Ele deve ser igual a 7. Vamos lá. Então, essa expressão aqui, ela deve ser igual a 7. Eu posso colocar um denominadorzinho aqui igual a 1. Temos, portanto, uma igualdade de frações. A gente multiplica em cruz e iguala os resultados. Vamos lá. Por um lado, a gente tem uma vez A menos 1, que é igual a A menos 1. E por outro lado, a gente tem 7 vezes essa expressão aqui. Então, a gente vai ficar com 7A menos 7 menos 42 raiz de 2. Observe. Agora, eu vou subtrair A dos dois lados da igualdade. Desse lado, ele vai sumir. E desse lado, eu vou ficar com 6A. Agora, eu vou adicionar 7 aos dois lados da igualdade. Desse lado, menos 7 com mais 7 vai cancelar. E desse lado, mais 7 com menos 1 vai dar 6. Agora, eu vou dividir todo um dos dois lados da igualdade por 6. Aqui, eu vou ficar com 1. Aqui, eu vou ficar com A. E aqui, eu vou ficar com menos 7 raiz de 2. Agora, eu vou adicionar 7 raiz de 2 dos dois lados da igualdade. Desse lado, menos 7 raiz de 2 com mais 7 raiz de 2 vai cancelar. E desse lado aqui, eu vou ficar com 1 mais 7 raiz de 2. Aqui está escrito que 1 mais 7 raiz de 2 é igual a A. Isso é o mesmo que dizer que A é igual a 1 mais 7 raiz de 2. E acabou. 1 mais 7 raiz de 2 é um valor positivo, o que é coerente com o fato de que o triângulo deve estar contido no primeiro quadrante. Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui de lugar. Aqui está bom. Então, lembrando, esse coeficiente angular aqui deve ser igual a 7. E foi dessa equação aqui que a gente viu que A deve ser igual a 1 mais 7 raiz de 2. Isto é, as coordenadas do ponto A devem ser ambas iguais a 1 mais 7 raiz de 2. Ficou apertado aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. É só afastar isso tudo um pouquinho mais para trás. Aqui está bom. Prontinho, as coordenadas de A são 1 mais 7 raiz de 2 e 1 mais 7 raiz de 2. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho